olá meu amigo tudo bem aqui é o gesto das plantas aqui é uma linda planta tá essa planta tanto é uma planta cultiva como também é uma planta medicinal tá todos vocês conhecem essa linda planta maravilhosa tá a sua fruta ela pode ser usada para bater com leite tá e dá um suco delicioso também essa aqui é a verdadeira amor a gente olha que coisa linda mora maravilhosa também da fruta olha essa fruta aqui gente olha olha isso aqui gente ó é uma é uma fruta que você pode é fazer bastante mudadela através da estaquia tá é muito linda muito maravilhosa tá vendo essa aqui é a mora gigante tá aqui nós temos três pés de amor e foi tudo plantado através do galho mostrar pra você olha quanto aqui tá carregado essa aqui de amor tá vendo olha que coisa linda e maravilhosa a mora e a folha ela serve para também problema de depressão dor de barriga é problema de dor de cabeça e outro outro tipo de medicamento olha olha isso aqui também que coisa linda que coisa maravilhosa a gente olha olha o tamanho dessa mora muito bonita aqui tá vendo olha a folha dela grande que também são plantas medicinais é a folha da mora ela é medicinal também bom gente então tá aí mostrando pra você a mora aos seus frutos né lembrando que é uma planta que ela ela se multiplica por estaquia e também por semente ok então tá aí olhando mostrando pra você a segunda mora como você pode fazer é a ajuda da desta que se corta um pedaço da de um pedaço aqui desta mesa assim que está aqui aos pedaços aqui corta ele faz quase um ponteiro e coloca ele na terra é um substrato ou qualquer tipo de ponteca de terra é sendo peneirada tá bom e você pode usar também substrato ou um o esterro de gado peneirado para poder fazer a sua as suas mudas ok gente então tá aí para você um forte abraço para você espero que você tenha gostado do vídeo ok então essa é uma mora que ela se multiplica através da destaquia tá é um fruto muito gostoso e muito delicioso tá muito legal muito bacana olha que tá ó olha olha como tá olha que está queria deixar esse ele disse suco na sua mão você bater aqui com leite é uma delícia muito bom então é para você que uma tem uma maravilha bem pego em mim essa aqui é uma coisa linda maravilhosa então tá aí pra você um forte abraço e espero que você tenha gostado do vídeo então olha o tamanho da folha dessa mora gente até que a mora é a folha gigante é a mora da folha gigante tá bom gente então tá aí para você um forte abraço fica com deus e aproveita aí pessoal dá um like para nós e se inscreve no nosso canal forte abraço e até mais